O famoso GP Seju Passando dancinhas né Ter vertigem de jogar jogo do gato não Domingo, esse domingo tem outro pizza box explorer GP Seju voltou, voltou Vou jogar um pouquinho com ele O bom e velho GP Seju Uma coisa, acho que eu tô achando o áudio meio baixo Hora de desistir de voltar ao lore Eu odeio esse deck, ele não faz nada Os oponentes tem... É, esse deck tem um pouco disso Porque é um deck que depende muito de De algumas coisas específicas Fazendo as músicas das cartas Podia ter as trancinhas Imagina, quem ri Me diz o que é que eu faço Nunca conhece ninguém como você Negociar Negociar Um novo dia Uma nova explosão Acabei de entrar na pizza box Tá cheio E tem 31 na espera Ah, eu vou ser bem sincero SBR, provavelmente você vai conseguir jogar Quebra Quebre contra mim Uh, uh, estou querendo saber o que é essa paz Todas pararam Pelo amigo Ah! E aí, Rigibit? O resmungo aleatório do velho pai, albano PH, resmungo aleatório do velho pai nesse momento, cara, e eu diria que vai para aquela, esses diazinhos de brecha, né, entre uma edição completa aí no, 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 né, Entre ter uma edição completa, nova, e ela ser lançada de fato, cara E aí a gente sempre fica meio, tipo, ah, mas vamos jogar, só que aí também, né Só vão sobrar cadáveres Morriu! Areia nos pés e vento nas costas Vai ser lento e doloroso Águas de sentina é só minha! Gangplank Gangplank flipado, amigo, oponente Nunca perdoo quem me prejudica Existem daqueles jogos onde Onde o deck veio, tipo, agora de curva, tá ligado, né Estão capturando as mais Z de carinha, Z de carinha é brabo né Quero voltar a jogar agora, sei lá, tô esperando essa notação, ver como vai ser Ah, parece que vai mudar bastante coisa no competitivo, né, então Meus produtos falam por si só, é por uma boa causa, a minha É por uma boa causa, a minha é ótimo Muito boa Essa fala nova, cara, não lembro pra falar a verdade Não sei a palavra certa, mas é o que eu entendi Olha, eu vou te falar que eu não saquei muito as novidades Mas eu espero que do fundo do meu coração reformule Eles reformulem algumas coisas, né Pô, cara, eu quero, tipo, uma das coisas que mais me desanima um pouco De tentar perseguir um pouco mais o competitivo do lore É a vantagem da rank de ser desempate no sazonal, tá ligado Tipo assim, se tu não jogar uma quantidade absurda de tempo Tipo, não faz diferença, tá ligado Você vai jogar o sazonal em muita desvantagem Eu leio o artigo, cara, eu não li, mas... Pode ir falando Eu tô no 4, né Chegou muito bom Eu li a rank de não vale muita coisa, mas isso é bom, mano Pra poder ter, tipo, os torneiozinhos, né Vai ser no beta E depois do beta vai ser mais competitivo Olha, barril de pólvora 1 barra 2 Nunca duvidei, olha Eu joguei errado só, né Eu tinha que ter dado o tiro de aviso antes de descer o gangplank Porque aí o barril dele, ele dá 2 danos da habilidade dele, mano Você morrerá devagar É o rei Voltou Vou mostrar o que é dor Pra as profundezas com eles Eu vi muita gente reclamando disso, mas eu não entendi muito bem o que aconteceu O beta começa na próxima semana, por meio de março ser lançado no novo modo competitivo Ah, meio de março, ok Então já tem que ficar esperto nessa data, né Eu pego eles, mortos ou quase Lá no alto das montanhas Estão vindo, se escondam Estou sabendo dos danos com o tiro do Lorde É, então, interação O Zephron está informando a gente aí agora mesmo Quando a música acaba A morte vem Fly on my Zephron I feel more than ever And in this perfect weather Com o nosso top weather Eis, miseira Salve senhor, velho pai Salve bro Mas assim, Zephron Você consegue dar um resumo assim, de como vai ser esse novo modo Ou eles não anunciaram ainda Seria como se tivesse torneios avulsos para jogar valendo dinheiro Tipo uma arena open, umas coisas assim Acredita em mim Tragam os espíritos Tiro de aviso Muito bom matar alguém com o tiro de aviso Basicamente eles deixaram parecido com o circuito do arena Você pode juntar os recursos dentro do jogo Para jogar os play-ins Cara, isso é muito bom Se for isso eu acho que eu volto com tudo para o lore Porque você pode jogar do modo de torneio mesmo Tem o desempate ruim Então ainda tem que testar um outro formato diferente do que você ia jogar no sazonal Porque a ranked é melhor de 1 E o sazonal era melhor de 3 Com 3 decks Deu só 7 torninhos ao ano 3 modos tradicional 3 modos auto-chess Auto-chess é algo não implementado Eles não botaram ainda Ah não, tá, isso é do HS Não, beleza 3 modos tradicional 3 pro auto-chess 1 mundial Os 3 modos tradicional Não dão mais prevenção em dinheiro Se não dá mais prevenção em dinheiro Você mata um O competitivo Tá ligado Não, ele falou do HS Não falou do lore Esse é o artigo Você pode mandar para algum moderador Para mim Ou para o Ou para o de viseira Aí ele posta aqui Eu amo Eu amo Fly away Amas Efron Bala more than ever Fazer minha função de moderadora a última vez Eu desconfigurei a live toda Disputas diárias e Runeterra Open Vamos ver, a estrutura da contêiner mudou com a entrada da disputa diária Temporada aberta, vocês vão jogar até atingir 6 vitórias ou 3 derrotas Será um torneio noturno com abertura no fim da tarde das 16h às 2h da manhã Eu sei que esse Make Rain podia entregar em outro turno Mas acho que a oportunidade de matar os bichos redondinhos assim Sem dar prioridade era boa demais para deixar passar As disputas diárias contaram com a rotação semanal de formatos Dando a todos os tipos de jogador uma chance de matar a vontade de jogar competitivamente Tem formatos diferentes né Campeões ilimitados Temos Huuum É Detalhe dos formatos Número de unitários de campeões Máximo 3 das regiões Sem escolha no banimento melhor de 1 Montagem livre Melhor de 3 com o mesmo deck Entrada na disputa diária Na disputa diária o ar competitivo apostas mais altas Você paga uma entrada de 650 fragmentos ou 200 moedas Ah, 650 fragmentos, convenhamos, é bem baratinho Eu tinha que ter dado pump, né? Eu dava, eu tinha letal Mas eu não sei se o oponente ia fazer alguma coisa ou não, né? Eu dou pump e aí ele mata um bicho, daí eu deixo de ganhar o jogo Hummm Uniterra Open Pode jogar até 8 vitórias ou 3 derrotas Um todo mês Sábado e domingo, só durante o fim de semana Sem taxa de entrada e todos podem participar Só vão sobrar cadáveres Tem taxa de entrada, todos podem participar É importante que qualquer um pudessem pagar taxas Correu Não ter matado o oponente custou bem caro Sem sobreviventes Boa luta Só não fecha dentro da arma Deu tudo certo, eu comprei o tiro de Que o banho de sangue comece Você morrerá de nada E ainda flipei o gigplank Os torneios O nível de 1 vai continuar O dia 2 com pontuações classificatórias Duelarão Apenas 1 sairá vencedor Depois que a temporada acabar O segundo tornando a classificatória Não Eu sempre disse O lore é de boa de jogar no celular Eu acho que agora Vai compensar muito O circuito É É, eu não dou coaching de lore Na verdade, mas eu dou de medic Grave Streamer de jogador Eu fiz 21,0 de whitewilling 22,0 era Seria esmagada no medic de verdade Pois é Grave É muito bom Faltou o giroflex só É A caixa apresenteia Por um preço Pode escutá-la Você verá Descublé O Zephron Você tá no chat ainda? Olha Zephron O Night Eagle também deve estar por dentro O Winter Sun também deve estar por dentro Me respondam Para alguém que não vai conseguir se dedicar Integralmente Para Legends of Uniterra Eu ainda vou jogar Magic Vou fazer live Produzir conteúdo etc Que cara ta ruim esse daqui Para eu derrubar velho Mas então vamos considerar Uma pessoa que possa jogar pouco Dá para você fazer Por exemplo Treinar um pouco assim Sem ser tryhard E jogar só os opens É isso? Seria uma boa forma? Você não precisa jogar todo dia A disputa diária lá né Jure Lealdade As trevas A recompensa da A disputa diária não vai dar ponto É só o... É só o... Profeira vão acumular e vão dar Ah ok Os... Os diários são para você ganhar Buy no Open É isso? O que também convenhamos Vai ser bom para... Você ganhando Buy no Open Fica mais fácil de você fazer dia 2 e... Né? Obviamente é uma vantagem, tá ligado? Mas não acho que é uma vantagem tão absurda mais Quanto era a ranqueada Quantas glórias supremas você vai precisar para ganhar 2 buys? Essa é a questão, vai Quantos... Quantos eu teria que conseguir num mês Para conseguir ter a vantagem do buy 2 Entendeu? É isso que é importante a gente... Né? Essas são as verdadeiras perguntas Ah, duas no mês cada uma é um buy? É de boa É uma vez no mês, né? Você precisa então... Você tem... Tem todo dia Não é só de segunda a sexta, né? Porque é disputa diária Assim, você tem 29... 28 dias, né? Porque o Uniterra Open vão ser 2 dias Tem 28 dias para ganhar 2, né? Para ter o buy 2 É isso? E aí você tem buy 2 no dia do Open E o dia do Open vai ser sempre em formato de torneio, né? Melhor de 3 e tal Esse sistema aí eu confesso que eu gostei, mano Escutem a canção de guerra nas ondas Ah... Gera um troféu, você precisa acumular exemplo 50 e liberar uma glória Depois... Ah, não... Ah, ok... Então é um pouco menos... Precisa se dedicar um pouco mais Porque tu ganha no máximo 10 troféus, né? Pelo que eu vi É, mas em compensação o Uniterra Open em si dá os troféus, mano Pelo fato do Uniterra Open em si dá os troféus Não, o Diário dá 10 troféus Eu tô vendo aqui na tabela Quebra contra mim! Minha canção terminou Hum... É do novo sistema do competitivo aqui do... Do lore Por enquanto tá só em beta Não vai valer nada Não vai valer ponto Começa a valer de verdade a partir de março É isso? Hoje não! Poderia explicar? Então, o play do mal eu também não tô... Eu também tô tirando dúvidas A galera do chat tá sabendo mais que eu, né? Tragam os espíritos! Hum... Você é a ferramenta Viu sua arma? Mentiras para confortar a alma Tem que deixar fluir Negociar... É... É... Se o beta não vale nada E é só a partir de março Então eu já vou me programando Para a partir de março aí A alma do meu avô, né mano? Tudo que vive Será seu fim Lutem para sobreviver Lutem para sobreviver Lucille Eu quero beijar o seu rostinho Mas eu não vou Que bom te ver Sejuani Olha o Atrox e o Seme já, congelamos já. Eu gostava muito de jogar com o deck da Ilaoi. Me enfrente, covarde! Eu gostava muito de jogar. Me enfrente, covarde! Me enfrente, covarde! Se você quiser. Tem! Tem! Eu sei! Uma arma que até as sombras temem! Já dominei uma arma. Por que não uma segunda? Sua arrogância será seu fim! Passando pelos corais! Vamos nessa! Na cinta para conquistar! A gente não gostou do case sendo congelado não, minha zura! Cara, uma das coisas que eu mais gostei dessas listas novas de PCJu é poder tirar aquele bicho horrível lá que... Que tinha que revelar o topo sendo água de centina também, minha zura! A gente não errava com aquele bicho! O deck é tipo... O deck é 3 sejuanes... 3 sejuanes... 3 irmãos... Eu tinha na mão 2 sejuanes e 1 3 irmãos! E aí sempre que eu jogava esse yordle via a outra sejuanes no topo! Tem, sei lá, 30 cartas! A chance de ser 1 em 30 eu acertava! E meu deus! Aaaaah! Mas era um RNG improvável! Eu falava que eu ia descer o yordle! Tô com 2 sejuanes na mão! Não vai revelar outra! Mais outros decks do meta... Olha... Eu vou te falar que os decks que estão jogando... São... Bem... Diferentes do que eu tava... Minha fé me protege! Minha fé me protege! Minha fé me protege! É o Runeterra.ar! O melhorIGHT me protege! Aqui... Tem Master em Runeterra também! A gente... Hã... É um jogo que a gente tinha uma partida de explora de ser o Wesley companhia Nem me fala Ele não conseguiu Chegou, com sua luz, o solar e o poder divino do sol A luz gloriosa vem do alto Eita Olha, a Catarina subiu muito no metal Você se surpreenderia mesmo Correio Você possui o que conquista Abençoe os fiéis e queime os hereges Se aqueçam no resplendor da luz Vou mostrar o que é dor Eu nunca vou conseguir matar esse bicho E sangrem Com marinho antes da tempestade Se o Ratchet vai amanhecer de novo eu não vou conseguir bater com o Gangplank Eu vou tentar ser um pouco o Gangplank Eu vou tentar ser um pouco o Gangplank É com o Jinx Ah, eu peguei com o Gangplank A Jinx virou outra carta Depois que ela foi empurrada A Jinx virou outra carta Depois que ela foi empurrada Que o banho Que o banho de sangue comece Eu vou tentar ser um pouco o que é Eu vou tentar ser um pouco o que é A Jinx virou outra carta E o lance é mais que real, eu não consigo acompanhar tanto quanto eu gostaria Puxar o barril com a Katarina é muito ruim velho O oponente implorou para ser punido mas não foi mesmo Qualquer mágica que eu tivesse estourava o barril e a Katarina não golpeava e ele não ia mobilizar Tem a fé Nada como fedor de sangue e suor Nunca choque a vida Tava olhando a lista da Ekodinx e tinha todas as cartas da Ekodinx Seria esse o sinal para voltar? O competitivo pode ficar interessante Se eu for muito deus eu topo ideia com gangplank e tento ganhar esse game Tem que ser um deus Caiu? Caiu? Temos a live pessoal Até na hora que eu topdk e o gangplank e a live cai Quebre as pernas deles Nascida para conquistar É topdk o gangplank e a live cai Caiu por alguns segundos Encare meu escudo Jace Hymer é um dos melhores controles do meta Jace Hymer is back O Daniel Make Jace Hymer great again Será um prazer Isso deve doer Uma boa jogada hein amigo Ainda conseguiu ficar com a Catarina na mesa Explosivos 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 Sele O teu oponente ia morrer velho né Vai ser lento em dolerico Tesouros E muitas eras Em promoção é por uma boa causa a minha Nossa carta muito boa É por uma boa causa a minha Ele tem que dizer Não sei Nem imagino Nem precisei fazer o super ataque Não acredito que eu ganhei esse game, aquele top deck do gangplank foi insano Nunca perdoo quem me prejudica Kingplank Aprendeu que tem que banir né Arma Master É só jogar mano, exatamente Falou Olha o capitão Serquete fazendo a raid Salve Serquete, salve pessoal que está chegando ai Estão todos muito bem vindos e bem vindas Estamos jogando aqui uma ranqueadinha assim só para ir se reacostumando né A gente A gente soube ai que vão ter umas Olha que esperto Essa jogada do oponente foi muito boa agora Eu vou só aceitar o passe também Eu atraso um pouco Pô Inflante Meu bicho Mas É não, até foi um absurdo né Sempre vai ser um campeão bom Paciência time Paciência time A mente deve guiar a causa não o coração O vento pare e escolhe em qual direção deve soprar mestre Tipo assim O oponente jogou muito bem De um jeito que eu tive que Tipo assim Eu conseguia troca boa Mas eu não conseguia troca boa Tipo Curvando as ativações Tá ligado Vai demorar um turno a mais para flipar Alguém em Plank Eu não queria Tipo Dar um make rain e ele fazer um outra Tá ligado É É Eu preciso me informar Como que vai ser a rotação Eu trago música E guerra Tô lá, vamos melhorar Tô lá, sumarais Fala sério, é só isso? Palma defletora, talvez? Palma defletora, tipo, saudades, licina Lamento? Se ele rodar lamento, quem vai lamentar sou eu Que eu não joguei em volta não Usadia, alegria aqui Era só uma palma mesmo Descarregaram o legado Mesmo na guerra, você é tão calma O famoso olho do dragão Esse é chato, né? O bichinho lifelink aí Barril! Voltou a palma defletora, né? Ele fez duas mágicas Chegou o master, mas ele tá muito atrás do jogo, né? O master dele aqui vai ser o olho do dragão Não vai ser o campeão Pô, pra ele voltar pra esse game É o olho do dragão Mais os bichos sagrados, mano Eu sou o vento de Shimon Rush! Eu raramente me esqueço E nunca perdoou Ninguém pega o vento! Chegou a hora Vai ser lento e doloroso Eu quero brincar Mas só se for de queimado Esse vento de shimon é muito bom O cara tinha chato Pra ficar jogando mágica grátis E ganhando valor Com o olho do dragão Compre as tuas cartas aí O quanto tu quiser Que eu abrirei atacando, irmão Sua aula vai começar Que técnica é essa? O dragão nos une Quando baixei E jogar só depois da live O celular suporta Ou jogar Ou a live Do soundball E prioridades Eu não vou ficar muito tempo Mas não, Daniel E só jogar umas partidinhas Pra matar a saudade O componente Tá conseguindo não morrer Sério mesmo Alguma preocupação Aí Ele tá morto, né? Pra esses bichos Que dá um de dano O que ele vai fazer Com três manos Será que ele vai dar outro pack your bags? Pra não morrer Quando a música acaba A morte vem Será que ele tem tipo um nope fire aqui? Acho que não Vai servir Por enquanto O que ele vai ter que ganhar? Uma vitória Pra gente pegar ouro Se a gente pegar ouro A gente pega Se não pegar Aí já vai ter que ganhar duas Aí já Catelyn Catelyn É isso? Catelyn Gwyn Vou deixar um negociar Na mão Iniciar um Só parar lá E ver no platina Ah não A platina demora muito É a segunda vez Que eu pego essa drop 1 Hoje Ajuda quando dá Fico quieto Quando não dá Cuidado aí Eu não sei se eu gostei muito Dessa play Acho que eu deveria ter feito Negociar no bicho E batido Dia 3 Cantemos Descemos E esqueçamos Dos problemas Mais uma Você começou sem mim Nunca conheci ninguém como você Eu não sei se eu gostei Tem que deixar fluir Tem que deixar fluir Porra Porra Riu Como um peixe Que dentro d'água Muito linda Nem as chamas ou as profundezas puderam clamar por mim Capitão Eu queria segurar um pouco mais o gangplank Mas Ok Eu consegui um ataque muito bom agora Pelo menos O lado ruim é que eu estou totalmente sem gás Porra Tem que ser o bolso Chegamos Oba Já nossas coisas Eu trago música e guerra Que droga O próximo droga Ia ser mó bom E a vinha drop 5 roubadão E rigby Ainda tem matança de sobra É Não Caramba O mistério Removou infinito Ela é Não 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 Eu derramei! Coalão! Uhul! Estão colocando atores pagos na nossa frente aqui para a gente seguir ganhando, ou o deck está muito bom mesmo aqui no pratinho. O ouro 4! The grind is real! Mas só de pensar que vamos ter uma estrutura de torneio ao invés de ter que grindar a ranqueada infinita. Já me anima bem mais. Já me anima.